mais o que você é para você mas o que você escolhe nem a razão nem a emoção é o que você escolhe o que você tá sentindo não existe certo e errado a mente normalmente o que acontece o nosso subconsciente ele tem o costume chato muito chato de nos proteger então por exemplo eu tô fazendo alguma coisa que exige muito muito esforço da minha parte ele vai mandar a mim né para o meu cérebro olha não tá bom manda ela parar e aí não e se eu parar eu foi ele vai vencer e ele vai olha eu só quis te proteger não esquece na hora que a gente tem que mandar consciente e no caso eu falo muito que é realmente o coração a emoção né porque ele tá ali ele tá para te proteger não protege não às vezes atrapalha demais sério a emoção porque o que a emoção é o que você tem várias coisas você tem medo você tem a raiva você tem o amor você tem a paixão você tem então o amor é bacana porque é leve é bom o medo te paralisa e aí você vai paralisar para entrar na sua zona de conforto ou você prefere sair da sua zona de conforto e ir atrás do desconhecido às vezes atrás do desconhecido tá o potinho de ouro então eu acho que a razão também pode atrapalhar a emoção também sim olha eu já eu agia muito pela razão mais nova muito então era uma pessoa que não chorava não expressava né então acabava que as pessoas tinham olhar para a Joyce é forte a Joyce aguenta a Joyce não precisa de cuidado não precisa de carinho então o que acontecia comigo eu sei que eu precisava mas ninguém me dava eu criei a casca uma armadura para me proteger de pessoas que viessem para me ferir aí eu usei eu usava a razão então falava nossa Joyce mas você é tão fria não não sofria eu precisei ser assim é igual muitas pessoas mas você é tão forte não eu precisei eu precisei ser forte mas hoje em dia o que que a Joyce ah ela hoje 50 50 50 hoje tá até bem equilibrado sério hoje eu me permito chorar muito hoje eu não engulo mais hoje e isso é bom porque vamos lá falar dos traços o traço dois e é no caso do desmame dele é de ser tá faltando quando eu sou tirada do peito da minha mãe tá faltando alguma coisa aí fica aquela dor e aí ele fora é um traço que gosta muito e precisa chorar não chore fica à vontade gente o negócio que a gente vamos chorar vamos chorar mais vamos abraçar mais e a gente já está caminhando para o final aqui vamos agora para as considerações finais não na verdade eu tenho mais uma pergunta aqui ó quando é o momento de parar aí daquele relacionamento tóxico na verdade eu coloquei essa pergunta no começo né ela era afinal mas tudo certo conclusões finais então vamos para as conclusões conclusões finais então vamos lá hoje em dia entrar no relacionamento hoje em dia tá muito difícil não é à toa que eu tô quase há quatro anos sem ninguém né sozinha sozinha assim solteira também aquela frase sozinha assim solteira não sozinha não solteira sim sozinha não então quem é essa é solteira sim e hoje em dia assim como que que você pode falar para essa galera hoje em dia igual você falou que se fechou hoje em dia a galera tem vários amigos meus vários amigos amigos que falam não negócio agora é só uma pegação aí a maioria já teve casamento já teve um relacionamento se fecharam para o mundo fala para essa galera se permita é outro dia eu tava falando até desse mimizinho né gente até todo mundo mimizento ninguém tá querendo arriscar mais nada então se permita arrisque você merece ser feliz então por que não vou falar da minha época na época era tão bom era maravilhoso porque não tinha telefone também né gente as pessoas ainda existia aquela olha eu quero conhecer hoje tá tudo tão mais fácil tá tudo tão assim você a favor dos aplicativos de relacionamento não vem ali também está disponível para ficar um relacionamento está procurando tanto x como isso não tanto homem como mulher ou sim os dois então na verdade os aplicativos de relacionamento então hoje em dia tornaram como se eu para mim são banais para mim são não fazem parte de mim eu já fiz já tentei não vou falar que não já mas não dia você acha que a pior escolha é para pessoa solteira entrar no aplicativo eu acho que a pessoa se for para poder distrair para passar tempo para mexer no ego mas eu acho que até no passatempo eu acho que a pessoa se machucou porque não não porque se ela tá ali para passar tempo ela só tá ali para poder massagear o ego dela ah mas é é não então assim hoje então qualquer maior dificuldade com uma pessoa se relacionar você vê assim a gente você é muito observador então até mesmo que você está solteira eu acho que que você quer assim não é porque eu não quero não é porque eu não tá muito mimizento não dá não dá não dá o dóizinho cheio de preguiça aí e fica com muita conversa aí às vezes a conversa tão opa tão sem conteúdo não funciona a preguiça não funciona não dá dá aquela preguiça você fala gente eu tô fazendo aqui olha aqui algumas perguntas aqui a gente foi falar de aplicativo de relacionamento negócio né parece que hoje em dia entrei no aplicativo de relacionamento só tive dor de cabeça eu querendo coisa séria e outros querendo só brincar entendeu agora ninguém ali tá para relacionamento sério posso é igual uma uma agulha no palheiro vai ser difícil é difícil de encontrar encontra mas é difícil eu acho que é muito então ainda sou muito daí vamos conversar eu estou num bar ou estou numa danceta uma boate ou eu estou um churrasco de amigos melhor lugar melhor lugar para encontrar alguém vai no encontro vai no churrasco de amigos mas será que não sei não será também por causa do imediatismo de hoje em dia galera já quer pular as todas as fases tipo aí porque o que eu mais vejo é relato assim ei Oi beleza beleza vamos sair vamos beleza rolou rolou pronto ela não tomou seu rumo é é o que você falou é passar tempo mas que tempo é esse qualidade igual eu falei vou passar tempo às vezes é só massagenzinha no ego da pessoa pessoa saiu do relacionamento tá fora e vamos falar que tá fora do mercado de né de pegação ele vai procurar no tempo no aplicativo porque é uma forma mais fácil de achar um passatempo aqui aquela dor que ele está sentindo não sinta mais para que eles o ego dele seja massageado mas vamos voltar lá então e quando beleza passou aí quando voltar você acha que não volta maior não é dor porque ele vai estar sozinho de novo volta é por isso é tem que prestar atenção e eu não sou mais a favor de aplicativo então gente não entre aqui no brincar pode falar isso aqui né pelo amor de Deus mas eu acho que ela não faz o que quer aí mas igual eu já falo desde o começo é tudo tem consequência são escolhas né vai ter então assim vamos estamos chegando ao final e foi um prazerão conhecer você falou que as pessoas te acham chata não te acham chata não eu não sou mais chata você foi um dia às vezes porque eu ficava calada no lugar ou às vezes porque eu expunha a minha opinião porque eu sou uma mulher que tem opinião porque não pode expor também pois é isso né agradar ninguém agradou nem Deus nem Jesus agradou todo mundo gente eu vou agradar não vou então pronto na sociedade meio mimizento aí sim e faça suas considerações finais e deixe suas redes redes sociais para essa câmera a tchau para o pessoal muito obrigado obrigado você vai correr assim mas depois a gente vai marcar a gente vai escolher um outro tema depois vai marcar um pode dois até mesmo porque também a galera reclama muito do áudio aqui no início aqui para eles falam que tá tudo bacana porque não estou conseguindo mandar pergunta ele fala porque está bloqueado mas é não gente porque só pode mandar pergunta lá no chat só com quem for escrito entendeu se você não for escrito e outra coisa se você mesmo se você se inscrever e não tiver uma conta ativa no YouTube YouTube não te permite então criar uma conta no YouTube inscrever deixar o like mandar coraçãozinho aí mandar um pics e 350 reais para uma brincadeira aqui só isso só isso só isso não é para mandar mais mande mais mande pics então assim é peço perdão aí pela pelas as falhas do áudio aí que não sei porque aconteceu mas nós vamos estar estudando isso aí aí no finalzinho deu certo e vamos marcar uma revanche sim vamos marcar uma revanche eu quero a Joyce agora nós vamos falar agora de muita coisa ela mora pertinho então ela vai poder vir ela mora no bairro muito bacana gente dona Clara tem um sushi que eu vou ali que é muito bacana prende um rodízio de sushi tem nossa tem anos que eu não como sushi é muito bom muito bom mesmo tem uns dois anos porque o melhor sushi que tem lá rodízio peixe cru é por isso eu não não sei eu não conheço eu conheci um só mas eu vou te mandar mentira conhece dois segundo é onde eu fui foi no Lourdes é muito bom então vamos lá deixa suas redes sociais para galera ver como achar é seus atendimentos a agenda se está aberta está muito cheia a agenda tá aberta agenda quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Instagram porque eu ainda tô mesmo por lá é o meu a minha ferramenta de trabalho a tem como deixar no Instagram tem aí é joice.g miranda joice.g miranda isso joice.g miranda mas nós vamos deixar nós vamos fazer um corte com esse momento aí de joice.g miranda ponto g joice.g miranda gente é isso aí foi estranho mas é isso não ficou nada estranho se eu falar o meu g não sei qual que é ninguém vai entender é não é o gizã o g de gizã 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 mas é joice.g miranda isso aí isso aí e aí isso atendimento segunda a sexta se precisar eu faço atendimentos os finais de semana tem uma que eu atendo ao domingo que é o único horário que ela pode então é por enquanto tô aí a gente tem um presencial online o Google Maps sempre no online sim.a porque tem essa facilidade de um estender o horário mas tem o presencial também que é no HD Belagio no hospital HD Belagio que fica na Pampura esse aí gente o hospital HD Pelagio não é hotel não, tá? é hospital, tem tiktok? tem, mas eu não uso mais não? tiktok não usava pra fazer dancinha não, mas é legal dancinha, aí você tem ele eu vou mostrar eu vou entrar aqui depois eu tava fazendo era só e depois eu só tava cantando no instagram tem um, acho que com a minha filha qual que é o tiktok? ah, não lembro também não ela lembra, mas é o que eu vou mostrar ah, não força mas assim, tiktok, youtube, tem youtube? youtube, eu tenho mas ainda não então a rede mais trabalhada dela é o instagram vocês entram lá depois, vai tá lá tudo bacaninha fechou, fechado e no mais, no mais agradecer de novo eu que agradeço, eu tô aqui procurando, você acredita? culpa sua só que eu vou mostrar aqui a dancinha aqui culpa sua vamos ver que coisa a canção e, tá joice g.miranda esse aqui sério? aham ponto miranda? é, não não joice g.miranda vai nos últimos, tá? por favor sabe o que ela falou que é pra ir nos últimos? não, 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 é sério é sério vai no último joicinha do Borel não, né? não pelo amor de... o Denis, olha aqui olha isso aqui, Denis joicinha do Borel é isso aqui licença minha vontade gente, gente o que é isso? é um monte de tigrão tô brincando vamos supor aqui, ó nas dancinhas tudo que é dancinha? não mas dublagem, né? fazendo exercício físico tá no final tá fazendo isso agora eu vou achar a dancinha dela aqui, ó vamos lá dancinha ah, ela também dança a poção tá baixo era alto na aula de ritmos que eu fazia dança também, tá bem tá achando que ela dança cozinha, cozinha bem ei, sabe fazer tapioca crepioca não sabe fazer tudo não feijoada feijoada eu sei ah tropeiro mas depois vocês entram lá, gente ó, é joicet.mirando só o tiktok, gente mas eu não tô usando a plataforma mas ela vai voltar a usar vai colocar dicas lá de como você ser uma pessoa melhor todos os dias, tá gente? pelo amor de Deus chega de ser gente ruim então é isso aí, galera muito obrigado esse foi nosso primeiro podcast depois de três meses falado semana que vem nós vamos ter mais um convidado mais uma convidada que vai ser a Mônica Esportista ela é uma mulher que tem uma história de superação também muito bacana igual a Joyce, bacana também ela passou por muitos negócios e hoje em dia ela se encontrou um alívio ali hoje em dia ela começou tipo assim no hobby hoje em dia virou uma atleta profissional puta joga aqueles pneus pra cima lá aquela confusão toda sobe de corda e aperta o pescoço do marido é um treino muito doido entendeu? mas é o que eu falo é se reencontrar é uma coisa que realmente vai ser uma válvula de escape pra você eu gosto muito de comer então se quer me fazer feliz minha válvula de escape escape é me dar comida então mas é isso aí galera muito obrigado boa noite pra vocês muito obrigado obrigado Denos boa noite obrigado pelo convite e espero outros já vai ter porque nós vamos fazer eu sou muito detalhista como teve problemas no áudio eu sou cara muito assim cara se não for é doido pra mim nós vamos já deixar um agendado por mês nove já pra gente ter um ótimo volta Joyce volta Joyce levanta a hashtag aí gente então galera muito obrigado boa noite e tamo junto aí até o show